Foda-se, hoje eu vou sair Enjoei de filme e de escritor francês Por aqui, tá chovendo mais de mês Tem um paquistanês na jaqueta jeans Acho que eu enlouqueci SP, vou aí pra me inspirar Pra te ver correr, pra me libertar Só deixo fluir, sem forçar Vai acontecer, se acinzentar Vou te colorir Teu olho é castanho, madeira Meu sonho é azul, piscina Gatinha, às vezes fica cinza Mas somos donos da paleta A filosofia me instigou e eu vim buscar A verdade é de fritar Amizade é terapia pra não sortar O suco misturou com mate, hoje beberemos chá Ainda tô na luta daquele outro dia Mas ainda me lembro dos seus olhos frios Sei que os manos correm nesse mesmo sonho E quantos outros morrem nesse mesmo plano Circunstâncias do cotidiano Mundo verberiano Tá tudo parado, mas eu tô girando Esse silêncio tá me sufocando O que ela disse ontem tá reverberando Mas nunca tamo de canto Quero umas plantas no vaso Aonde eu for tamo em casa Madruga fria de março Hoje a noite é sem luar Mas quero te ver Pra me iluminar Vai transparecer Ser no meu olhar Vamos por aí Em qualquer lugar Só quero te ver E o que tiver de ser Woh 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh